O Facebook divulgou nesta sexta-feira uma falha de segurança que pode ter permitido que 50 milhões de contas fossem hackeadas. A empresa informou que ficou a par esta semana do ataque que permitiu aos hackers roubarem tokens de acesso, o equivalente a chaves digitais que fazem com que se tenha acesso às contas. A vice-presidência de gerenciamento de produtos declarou que está claro que os invasores exploraram uma vulnerabilidade no código do Facebook, mas que ela foi corrigida e a empresa informou as autoridades. Ainda não foi determinada a gravidade do novo revés para a maior rede social e seus mais de 2 bilhões de usuários em todo o mundo. A confiança dos usuários da rede está sendo colocada à prova há meses por vários escândalos, entre eles a revelação da troca de dados pessoais com fins políticos sem consentimento ou a difusão de mensagens destinadas a influir sigilosamente em processos eleitorais em vários países, inclusive na França e nos Estados Unidos.